Coisas que toda mulher odeia ouvir. Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E eu sou a Gabriela. Oi Gabi, tudo bem? Oi, tudo bem, prazer. Tá a vontade, prazer, tranquila? Prazer, Léo. Opa, prazer. Que isso? Não sei o que que me deu, gente. A gente veio... Essa relação homem-mulher é muito difícil, né? É difícil lidar. E a gente veio conversar com umas coisas que todo cara ainda fala, né? Que acho que as moças não gostam de ouvir. Ela tem coisa, viu? E eu queria puxar a primeira coisa. Você tá lá em casa, sei lá. Você fez alguma coisa. Só que você nunca sabe o que que é. Você tá de boa. Você fez o que você faz normalmente. Aí sua mina começa a brigar com você. Comece a xingar, começa a jogar as coisas com você. Já sei o que que é. Aí você para pra mina assim e fala... Amor, você tá de TPM? Isso aí eu pedi pra eu tomar um tiro, né? Porque olha só. Tipo, nenhuma mulher gosta de ser, tipo... Ter os sentimentos desqualificados. Por qualquer... Acho que nenhum ser humano gosta dos seus sentimentos desqualificados. Quando você faz isso, você tá falando assim, ó... O que você tá sentindo errado? Não importa se tiver de TPM ou não. Porque a TPM não vai se transformar num ser irracional. Ela só vai potencializar as coisas. Não. Tem certeza? Juro. Eu te juro. É que acontece assim, que uma coisa que iria te irritar só um pouquinho... É uma coisa que você vai... Ah, tá sujo aqui. Ah, quem sujou a mesa? Tipo, só potencializou, sabe? Ao invés de eu fazer assim, porque tá me incomodando, eu vou bater em vocês. É isso. Numa condição normal de temperatura e pressão, você falar assim, não, você tá me incomodando. É. Mas, mas é foda, porque às vezes você realmente fez uma cagada. E às vezes, na minha conta, você não tem que tomar, sei lá... Ah, sei lá, eu fui cozinhar e botei fogo na cozinha. Mas de boa, eu joguei um balde de água e apagou. Aí, sei lá, sua filha chega na cozinha, a cozinha tá pegando fogo. Fala, fora! Aí você botou fogo na cozinha. Amor, você tá de TPM? Não, mas então, olha só. A parada é o seguinte, você não pode desvalificar o que a pessoa tá sentindo. Se ela tá sentindo, ela tá sentindo. Não importa se é hormônio, não importa o que que é, sabe? Uma pergunteira... Ainda mais que, tipo, se a menina tiver de TPM, ela tá muito mais sensível. Então, você falar isso é uma coisa que vai piorar muito mais. É que pra ressaltar o que já tá puta, você tá só ressaltando a putíssima. Dica pro brother, ele quer falar isso, ele pensou nisso, mas o que que ele deve fazer pra amenizar a dor de cabeça? É só cortar do seu dicionário a palavra TPM, você não pode falar ela nunca. Essa é a minha imagina, ok, tudo bem. É tipo, a sua toalha na cama, você fala ele cheio. É isso, eu vou lá tirar. Olha só, porque se ela tiver de TPM, só vai piorar, porque ela tá sensível e aí ela vai... Se ela não tiver de TPM, ela vai ficar muito puta, porque, tipo assim, ela tá tendo uma reação dela, normal, e você tá desqualificando do que ela tá sentindo. O cara chega lá, então você deu uma engordadinha, hein? Eu ouço, ao contrário. Eu ouço, você emagreceu, né? Então, isso é ruim, porque qualquer pessoa. Você não vai gostar se alguém virar assim, você engordou, né? É que a gente cultiva o barriga do orgulho, né? Faz tipo o cara do Goonies, tá ligado? Olha aqui, amor, ele fica balançando a barriga. Tipo assim, o corpo da pessoa é o corpo da pessoa, você não tem que comentar. A não ser que ela te pergunte alguma coisa, qualquer outra coisa do corpo dela merece ser guardada pra você. Óbvio que você vai ter uma opinião, porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né? A gente olha, já tem uma opinião, tem uma opinião sobre você, queridinho, né? Eu vi. Tem que trabalhar mais os músculos. Mas você guarda a sua opinião pra você, ninguém te perguntou. Justo. Né? Ninguém te perguntou nada, querido. É, tu falha que você engordou ainda, tô aqui de boa. Considerando que, tipo, você tá lá, esse parceiro e tal, o seu parceiro percebeu que você deu engordadinha. Mas ele não quer morrer. Ele não quer dormir no sofá, não quer ficar sem sexo. O que ele deve fazer pra que a mensagem que você ganhou alguns quilos, chegue a você e que você tome uma atitude. Ou não! Você não tem que passar mensagem nenhuma, o corpo é da mina. Deixa a mina. É, mas é que você tá insatisfeito com o corpo da sua mina, você termina, sei lá. Não, mas é diferente. É como a mina, eu falo assim, minha mina já chegou pra mim e falo assim, acho que a gente tem que entrar na academia, hein? Mas, essa, a gente tem que entrar na academia? Você tem que entrar na academia, eu vou lá só pra fiscalizar se você vai. Tá dizendo, vai em corpo, malha desgraçada. Se você quer falar as coisas de qualquer coisa, assim, de uma forma delicada, é tipo assim, poxa, eu vou correr, vem comigo, me faz companhia, sabe? Tipo, é um convite, sabe? Você não tá comentando nada sobre o corpo da pessoa, você tá fazendo convite, vamos fazer uma atividade juntos, sabe? Ou então, tipo, incentivar, se não tem um esporte que você gosta, porque de qualquer forma, tipo, tirando, assim, ah, você engordou, você emagreceu, o que seja, a pessoa vai ficar mais feliz se ela fizer um esporte que ela gosta, descobrir alguma atividade. E se a pessoa estiver bem com o corpo também? Tipo, ah, isso engordou, ah, eu quero engordar, foda-se, eu tô, da hora é minha barriga. Entendeu? É por isso que, tipo assim, ah, você não tem que comentar se tá gorda, se não tá, se ela estiver ligando, gente, que se foda, é ela. Então, assim, tentar se incluir no meio da história e nunca fazer a abordagem direta. Não, nunca, jamais. Eu tenho uma da hora, Gabi, e acho que, ó, essa, acho que você deve ficar muito puta, se você ouvir. Mas você vai sair com essa roupa? Aí, se eu ouço isso, eu pioro a roupa. É mesmo? Eu pioro a roupa. Você vai sair com a sua roupa, aham, não, aliás, eu vou trocar, vou botar uma pouquinho mais curta, tipo... Porque tem cara que não aguenta, tem cara que não tem... Minha roupa, a roupa é minha quem tá vestindo, sou eu, eu que tenho que me sentir bem. Mas é uma dúvida, às vezes a pessoa, ela tá esperando uma situação que você, tipo, tá mais por dentro, você fala assim, não, essa roupa não combina com a situação, não... Ah, não. O quesito de ser vulgar, ser vulgar, ser... Se a minha não foi convertida ao longo pro, sei lá, pro show de rock, você fala, tipo, caralho, velho, vai pra roda punk? Mas até aí, não é, tipo assim, você vai sair com essa roupa, é, tipo assim, a situação não condiz com essa roupa. Como você deve falar, assim, sem ofender? É a mesma coisa quando você fala com a sua amiga, amiga, você tá aí com que roupa? Ai, eu vou com uma saia curta, uma blusinha roxa. A gente faz isso porque a gente quer saber se a nossa roupa tá adequada, sabe? Se você vê que a sua namorada tá indo com uma roupa que não tem nada a ver pro evento, você vira e fala, então, amor, as pessoas vão menos arrumadas, ou elas vão mais arrumadas. Você fala assim, nesse quesito, arrumação, sabe? É uma coisa mais formal, é uma coisa mais, tipo... Tem a clássica do, amor, você tá brava comigo? Mas eu não acho isso. Não, mas é que isso daí é uma conjuração, porque você nunca pergunta. Estão de boa no parque, deitados, um com o outro, nem no híbron. Você tá brava comigo, adoro. Sabe, não, não tem rio, eu te falo, amor, você tá brava comigo? Tipo, a mina, tô. Você sempre pergunta isso, quando a mina já tá, sei lá, você fala, tipo, amor, vou lá cachaçar com meus amigos, tá ligado? A mina, tipo, caralho, a gente prometeu que ia jantar hoje, junto. Aí a mina fica puta, você fala, amor, você tá brava comigo? Nesse momento, é tipo, mais de um murrá do Thumbercat, você tá conjurando ali, sabe? Espíritos do mal, possuem esse corpo que chama murrá! E a mina olha pra você, e a única resposta que ela dá é simples. Não, hoje. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Tá, às vezes não tá mesmo, mas agora, faz o que você quiser implica em... Você tá escolhendo a opção errada. Você vai fazer o que você quiser, claro. Você é um espírito livre, você é um dono do seu próprio ser. Mas faz o que você quiser, significa que você tá fazendo a escolha, tá errada. Você vai fazer ela, ok, mas tá errada. Eu odeio que se metam, tipo, no meu cabelo ou na minha maquiagem. Ah, mas aí, será? Alguém fala, você vai colocar a cabeça e lápis e puxou. Não é bem assim, é tipo assim, porque eu já fui numa balada e o cara olhou pra minha cara, eu não conhecia, nunca tinha visto mais gorda na vida, e ele falou assim, por que que é que as meninas mais bonitas são sempre as mais maquiadas? É por isso que eu sou a mais bonita? Porque eu sou uma maquiada? Mas, nossa, aquilo me subiu o sangue. Me subiu o sangue de uma forma que eu queria... Eu não entendi, eu queria entender se ele quis fazer um xaveco, fazer uma crítica, ou juntou os dois e não deu nada certo, velho. Eu também não entendi. Pegou, no fim das contas? Não, sim, pegaram a porrada. Pegou de tanto, pegou de tanto, mas casou, tá morando com ele, não sei. Aquilo me subiu, me marcou de uma forma, porque assim, eu vou me maquiar da porra da maneira que eu quiser, caralho. Não tem um cachorro. Tá puto também, eu não é que fico puto também. Eu sou tão sommelier, assim, não é? Ótimo, eu acho que o tom do blush, ele foi demais. Eu acho que essa luz não rebate bem, né? É, faltou as notas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é que quando você chega, tipo, você vai desabafar, você vai se abrir com o cara, vai falar tudo que tá errado. Aí você tá falando lá, e depois da segunda ou terceira, dos 10 ou 20 minutos, aí você fala assim, moleque, você pode repetir, porque eu não tô ouvindo. Você falou, eu entendi o que você falou. Gente, isso nunca acontecerá comigo. Na história da vida. Às vezes, é que, velho, é foda. Eu tenho o DDA, é muito difícil, cara. Você não sabe como é difícil, tá no DDA. Às vezes a bronca se empolando há tanto tempo, cara. Você não sabe mais o que vai ter. Tipo, chega um momento, assim, tá tipo Game of Thrones e falando de bronca, tá ligado? Tipo, assim, só resume a bronca. Eu errei, desculpa. Agora fala onde eu tenho que assinar o... Você vai tão longe, como é que você tá falando? Mas eu fico puta quando ele faz isso. Eu mudo de assunto, cara. Tô falando. Eu fico muito puta. Eu fico muito puta. Mas eu também faço com ele, porque ele fala demais. Não dá pra prestar atenção quando ele fala. Ele não para mais, e aí ele tá falando... Eu já entendi o que ele tá querendo dizer, e ele continua assim. E aí, se eu falar, eu já entendi. Aí ele fica puto. Daí eu só deixo ele falar. Então a ideia, é não pedir pra repetir, deixa falar, finge que entendeu. Só fica lá e faz as manhãs. Mas é que nem prova, sabe? Você não prestou atenção nas aulas, aí você só reza pra não cair mais não. Só não chegar na final e falar assim, você entendeu por que eu estou chateado? Repita. Aí fodeu, cara. A minha mina fala assim, errou. Onde você... Foi que você errou? Puta que caramba, meu Deus. Eu nunca fiz, mas de homem de mina reclamando que o cara fala. Quer ser, você começou a morar com a mina, aí você fala, vou fazer um almoço pra você, fazer alguma coisa, o cara fala pra mina. Mas minha mãe nunca fazia assim. Ou minha mãe faz melhor. Mas assim, sei lá. A única coisa que você poderia falar é você não falar, apagar um boquete. Não, não, não. Meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, não. Vamos piorar. Tá fazendo um boquete, ele vai falando assim, mas Gabi, minha minha namorada não fazia assim. Nossa. Mas minha namorada fazia muito melhor. E a ex não usava tanto dente assim, Gabi. Gente, mas tipo assim, isso é, se você assassinar, você não vai preso. É o álibi, né? Foi, foi. Tem o juiz no mundo, então ela te condenaria. Gente, nossa. Não, é, tem uma regra ali, acho que a ONU decretou essa regra ali no fim da segunda guerra mundial. Jamais falará do ex na cama. É. Nem, qualquer coisa. Não, não. Ex. Tem um, falar do ex na cama, você ganhou uma carta que você pode usar pro resto da sua vida. Eu digo... Pode estar traindo sua mina assim, mas você já falou do ex na cama. A mina para e fala, não, é, tá. Eu acho que essa... Você não vai questionar essa pessoa. Essa, essa regra eu posso acrescentar. Jamais, jamais falará, falará bem do ex. Em qualquer situação. Qualquer situação. Qualquer. 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 Melhor miojo. Você. Você. Nunca, nunca fui. Nem tudo é uma comparação, gente. A pessoa. Mas a gente ia aceitar no restaurante. Ah, você tá gostando. Eu já brinco com a minha ex. Eu fui no restaurante. Muito melhor. Isso que era maravilhoso. Mas você tá da hora, Gabi. Tá bacana. Mas tá legal. Não, porque, olha só. Não, gente. Vocês começaram muito, muito... Ah, então... Gabriela. Gabriela não mente. Não. Eu aposto... Se Faruel... Se Roberto Faruel de Sousa... Eu canso de saber a coisa. Olhasse pro seu olho, assim. Se você estivesse jantando, ele falasse assim. Ah, Gabi. É legal jantar com você, mas como é isso? Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Você ia virar um demônio pra Zuzu. Ia subir o cabelo do seu povo. Não, mas não tô falando falar assim. É... Mas, tipo assim, acho ok você falar do seu ex. Gente que fala muito mal do ex, você tem que te confiar. Porque depois essa pessoa vai falar muito mal de você também. Ela vai falar muito mal de todo mundo. É que quem guarda muito rancor é porque guarda alguns sentimentos também, né? Tá num rebolo ali, né? É. Mas também não fala bem pra não dar margem pra briga também, né? Vai falar. Nossa, já tá namorando outra pessoa. Só que a gente não sei lá. Ó, não fala. Não fala. Ex bom, ex morto. Então, a melhor coisa, ó. Passado fica lá. Ninguém sabe. Você não sabe do passado da mina. A mina não sabe do seu passado. Você pode saber até. Tipo, ah, ela namorou. Ok. Eu não sabia dos detalhes. Onde eles transavam. Como eles transavam. Quanta gente não sabe. Talvez eu não queira saber. Poxa vida, né? É. Talvez. Não sei. A sua mina pega tipo de perpelada. Mas meu, esse é 3cm a mais. Era mais pro lado pra direita. O seu é pra cá. Isso aí, velho. Nunca mais você vai conseguir ter uma eleição na vida com essa mina, velho. Acho que nem ouve nenhuma outra. Filho da puta com 2, 3cm a mais. Já ouviu? Nossa senhora. Como? Foi no contexto. O que que eu tava fazendo com a mina? Ela parou. Foi sexo. É. Não, é. Obrigado. Não sei o que eu tava fazendo. Ah, mas meu ex fazia assim. Mas sabe quando foi um momento assim que eu tava tão bem. E não aconteceu uma vez. Peraí, peraí, peraí. Já aconteceu uma outra vez também com uma outra mina. Durante o ato? Essa primeira foi durante o ato. Já foi horroroso. Parou e falou. Não, peraí. Não, eu parei. É algum erro, porra. É comentarista de transa? Eu parei e fui embora. Eu parei e fui embora. Isso não faz o menor sentido. Eu lembro que eu parei e falei assim. Puta. Você paga e vai pra casa. E eu fui embora. Porque não dava. Essa pessoa falou. Ah, mas por que você tá puto? Eu falei. Reflita. A segunda vez. Fui uma situação pior ainda. Que eu tava com uma mina. Tinha rolado não sei o que eu sei lá. Tinha acabado de transar. Tava numa nice. E ela parou, olhou pra mim e falou assim. Nossa, Caio. Vai pegar uma água pra mim? Nossa. Nossa. Mas sabe quando você para assim? Você fica tipo. Pra quem não sabe meu nome ainda não é Kata. Ainda. Nem o apelido dele que ele gosta de ser chamado. Sim. Nunca virei. Eu lembro que esse dia. Eu ficava sério com essa garota. Eu lembro que foi a ocasião. Eu parei e falei assim. Putz, então. Levantei e fui embora. Só isso. E eu lembro que eu vi e falei assim. Nossa, mas você ficou muito puto à toa. Eu só errei o nome. É. Você tá de CPM? É. E se você gostou desse vídeo faz o que? Leonardo Filomeno. Curte. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve também no canal da Gabi. Quando a Gabi, ela faz vídeo às vezes. A gente quer ver mais vídeos, mas nunca tem. Tem sim. Agora eu tô fazendo direitinho, tá? E fala aí pra gente que outra coisa que toda mulher odeia ouvir e que a gente não falou aqui.